Bem-vindos de volta. Neste vídeo, nós vamos continuar com a ideia de construir Shapefile, mas, neste vídeo especificamente, vamos fazer do tipo ponto e linha também. Então, vou deixar invisível aqui. Vou fazer aqui, próximo dessa ponte, um Shapefile de ponto aqui. Muito provavelmente, aqui é a sede da Unidade de Conservação Reserva Extrativista de Jacquiá da Praia. E eu quero, então, marcar essa localidade com um ponto. Então, eu venho em camada, criar nova camada, um Shapefile, vou dar nome para esse Shape, né? Localidade, sede, execs, GQA. Mantendo o EPSG do Shapefile. Então, aqui eu deixo a geometria ponto, porque eu quero, então, fazer o ponto. Definir aqui o EPSG 4674 e OK. Então, aqui está criado, mas eu preciso, então, editar para efetivamente criar esse ponto. Então, com esse lapizinho, né? Esse ícone de editar, a gente clica. Ou também pode ser com o direito do mouse em cima da camada e, então, alterar a edição. E é nos habilitado, então, essa opção de adicionar o ponto. A gente clica aqui e adiciona o ponto aqui. Aqui a gente pode dar OK. Depois a gente vai ter uma videoaula explicando essa, a parte de tabela de atributos. Por enquanto, vamos deixar aí como está. Então, aqui a gente adicionou esse ponto. Pode desabilitar a edição, salvar. Então, a gente construiu esse ponto aqui. Ah, a sede da Resex. Então, está feito essa... Esse Shapefile do tipo ponto. Agora, se eu quiser fazer aqui o rio, a gente pode fazer ele como se fosse uma linha. Mas, é interessante quando a gente define também a largura do rio. Principalmente, se temos interesse em delimitar, posteriormente, áreas de proteção permanente, que varia de acordo com a largura do rio. Então, se nós conseguirmos definir, ao invés da rede hidrográfica ser feita através da geometria linha, se nós conseguirmos fazê-la na forma de polígono, a gente consegue ter a informação da largura do rio. O que facilita para esses processos futuros. Então, aqui, só para a gente praticar a questão de fazer um polígono na forma de linha, a gente pode, por exemplo, fazer utilizando a estrada. Então, de forma semelhante que foi feito anteriormente, criar nova camada. shapefile, e aí a gente vai fazer aqui um exemplo de linha. Ok, agora aqui, linha 4674. A bilheta, a edição. Então, clica nesse ícone de adicionar linha, e o procedimento, então, é o mesmo, ir definindo essa linha. Não tem muito mistério. Quando encerrar, clica com o direito do mouse. Ok. E aqui está a linha feita. E salva. Então, para o corpo hídrico, é interessante que a gente faça o polígono. E a gente tem, então, a largura do rio. Então, só aqui dar uma inicializada nesse procedimento. Por exemplo, a gente vai adicionar, criar nova camada, shapefile. rio, rio, fós, lagoa, jequiá. No formato de polígono. Só uma observação. Aqui eu tenho esse primeiro campo, que é criado nesse meu shape. Ele está aqui como default. nome, identificação, id, né? Que é o que a gente enxerga toda vez que a gente termina de fazer o polígono, de fazer o shapefile. Ele está do tipo inteiro, então ele é numérico. E no comprimento de 10. 10 números. E sem precisão. Ah, então se a gente quiser mudar isso, a gente pode colocar aqui. Colocar id. O nome do rio, por exemplo. O tipo desse campo, tá? Pode ser, então, se é nome, tem que ser do tipo texto. O comprimento desse campo e a gente adiciona. Esse dele vai ser, então, pode ser, então, numérico, um número inteiro, comprimento 10. Tá? Então, ele já tem só pra gente mostrar o que a gente pode fazer aqui. Tá? Vou dar um ok. E aqui, então, a gente habilita pra começar a desenhar esse corpo hídrico. Eu vou parar o vídeo um pouco pra fazer, pra fazer essa etapa e retorno já, já. Finalizando o polígono. Do corpo d'água. Aqui eu tenho que fazer um outro polígono. Eu vou mostrar a ferramenta que a gente utiliza nessa situação. Então, a gente finaliza. Pode dar um número aqui, número 1, o nome... Não sei o nome desse rio, vou colocar aqui, mas pra mostrar pra vocês que os campos que criamos no início, quando estávamos criando o shape, ele aparece aqui pra ser preenchido. E aqui, então, nós temos, né, esse polígono do corpo d'água. Vamos mostrar agora o procedimento pra se fazer uma espécie de buraco aqui, né? Vou colocar esse preenchimento no modo transparente pra ficar mais fácil enxergar esse espaço aqui. Vamos, então, desenhar esse adicionar anel. Então, a gente, então, desenha esse polígono. Dessa forma, a gente adicionou, adicionou esse anel e a gente pode excluir o anel. Então, adicionar... Dessa forma... Deixa eu colocar... Nós temos, então, esse vão fazendo parte, então, do corpo, né? Do corpo d'água, aqui, direitinho. Se a gente quiser excluir esse anel, a gente tem essa outra opção de excluir anel, né? Que tem outras ferramentas de edição. Então, esse vídeo fica por aqui e nos vemos no próximo vídeo.